E aí, tudo certinho? A gente falava no intervalo o seguinte, ele falou na verdade o seguinte, ah, se todo mundo pudesse passar por uma terapia de choque. É verdade, é verdade. Já pensou? Eu, você, o Polito, todo mundo pudesse passar por uma terapia de choque. Agora, por exemplo, você vai poder estar aí no lugar totalmente preparado para te receber, né? Com vários tipos de terapia, para você refletir aí sobre o que está acontecendo hoje na sua vida, os seus problemas. E como você pode também, claro, se preparar para o futuro. Aliás, a Tiele, a nossa participante do terapia de choque, até nem gostava muito de comemorar o próprio aniversário dela, imagina? Mas a gente, claro, deu um empurrãozinho para ela poder mudar isso também na cabeça dela. Esse, então, é o quinto episódio do terapia de choque. No episódio anterior do terapia de choque, várias sessões de terapia no espaço Manamundi, em São Paulo, fizeram a Tiele se conhecer melhor. O que a Tiele gosta, o que a Tiele quer. Uma constelação familiar mostrou que estava desalinhado na família. É que depois do câncer, Tiele ainda se sentia culpada por não ter conseguido unir os pais, que estão separados desde que ela nasceu. Mas ela entendeu que pode, sim, viver bem com eles, mesmo separados, e ainda buscar a independência com que ela tanto sonha. Eu terá a escolha, eu querer e eu fazer. Agora, a Tiele continua no espaço de autoconhecimento Manamundi para descobrir os oito passos da neurociência para ser mais feliz. E as surpresas continuam. Então, se a sua vida não é aquela que você gostaria de ter, tudo o que você precisa é de uma terapia. De choque. Você já parou para imaginar o seu próprio futuro? Imaginar é construir a partir de um sonho. Imaginar é não ter limites. O seu combustível do sucesso é a sua imaginação. Então, aproveite, use e abuse dela, porque ela vai fazer você reconstruir uma realidade e fazer a sua realidade do tamanho que você merece. No segundo dia da Manamundi, Tiele passa por uma sessão de descobertas com o neurocientista Marcos Abud. Ele mostra os oito passos para se ter uma vida mais leve e feliz, cuidando de alguns elementos básicos da vida. A alimentação equilibrada, uma boa noite de sono, atividades físicas com frequência, tendo também contato com a natureza, sabendo crescer com as dificuldades, a chamada resiliência, fazendo conexões afetivas de qualidade com pessoas que se importam com você, tendo ainda momentos de meditação, valorizando o momento presente, que a neurociência chama de Mindfulness. Então, eu sugeri para ela esse aplicativo que chama WeMind, que é, na verdade, para nós meditarmos. WeMind, que é um aplicativo que tem essa meditação feita por mim e por outros médicos da USP para ajudar a praticar no dia a dia. Praticando oito semanas, 15 a 20 minutos, você tem uma melhora de concentração e de humor comparável a você tomar um antidepressivo. E o oitavo passo para a felicidade é descobrir o seu propósito de vida. aquilo que a gente gosta, que a gente consegue fazer, mas que tem um impacto maior do que a gente. Isso está bastante ainda cru na Tiene, isso ela está bastante perdida, a gente vai ter que ajudar ela nesse direcionamento, e uma vez que a gente ache, a gente vai ter que ver quais os desafios que a gente vai ter que encarar para chegar lá. Mas quem quiser saber mais sobre isso, tem um workshop gratuito que tem no meu canal do YouTube, o canal Saúde da Mente. E o workshop é o workshop da saúde total da mente. Ele está lá no canal, é só acessar Saúde da Mente no YouTube, e você vai ter ali o link para o workshop, que é o workshop da saúde total da mente, onde você vai aprender quais são esses oito pilares e como você pode colocar isso na sua vida a partir de hoje. No meio do dia, uma parada para um almoço especial para a Tiene. E depois, mais uma reflexão. O que eu significo para outras pessoas? Tiene representa para mim um gole diário de felicidade. Ah! Se você fosse pegar e condensar tudo isso em uma palavra, qual é? Faz sentido alguma que está aqui ou você vai trazer alguma outra? Eu acho que é a felicidade que foi o que ele colocou. Nem eu sabia que eu era tanta coisa boa, assim. Como é bom ver as qualidades ditas pelos outros ainda. E numa dessas sessões, até eu participei. A Tiele me ensinou a fazer um bolo de nega maluca. Desde pequeno fazendo. Olha que espetáculo, olha que espetáculo. A sócia fundadora da Humana Mundi, Maria Cristina, e a bailarina Marina Ruda, que também já teve câncer de mama, conduziram uma outra dinâmica com a Tiele. Música e movimentos com o corpo. Tiele ainda passou por uma massagem relaxante com a massoterapeuta Aline Gomes. Aliás, foi a primeira massagem que ela recebeu na vida. Música e depois de muitas terapias, a equipe da Humana Mundi organizou uma festa de renascimento para a Tiele, já que ela não gostava mais de comemorar o aniversário. Mas agora, ela estava pronta para celebrar a vida. E com o bolo que nós mesmos preparamos. Música e realmente mudaram a minha vida. Eu sou uma nova mulher e meu novo aniversário. Música e esse trabalho de construção da vida da Tiele só está começando. No próximo episódio, a Supera Ginástica para o Cérebro vai dar um choque no raciocínio da Tiele. E ainda um encontro com a consultora de imagem Carolina Bastos. Como ela pode se expressar conectando o interno com o externo. Não perca no próximo Terapia de Choque. Música e a gente vai ter que ir para a minha vida.